Bora meu ponto! A moda do império é hora, é dançar piseiro Mas ela se amarra na pegada do vaqueiro Bastada e vaquejada, gostando na zoeira É filha de doutor, a príncia da vaqueira A moda do império é dançar piseiro Mas ela se amarra na pegada do vaqueiro Bastada e vaquejada, gostando na zoeira É filha de doutor, a príncia da vaqueira Criada na cidade, na alta sociedade Estudo com a vontade, pra cima e vai Roça, roça, dança piseiro na roça Roça, roça, é piseiro que ela gosta Roça, roça, poeira já levantou O paredão tocando e se Former está no império Roça, roça, dança piseiro na roça Roça, roça é por... Chegou! Roça, roça, poeira já levantou O paredão tocando e se Avant está no império Chamba, chama, chamba O meu vaqueiro Eu juro divulgações A Lolite A maldade interior Agora é dança vizê E ela se amarra na pegada do vaqueiro Fechada e vaquejada Tá chegando a zoeira Filha de doutor, patrícia vaqueira A maldade interior E é dança vizê Mas ela se amarra na pegada do vaqueiro Fechada e vaquejada Chegando a zoeira Filha de doutor, patrícia vaqueira Criada na cidade, na alta sociedade Chama na volta, vaqueira E roça, roça, dança vizê E uma roça Roça, roça, pulete Já levantou O paletão, no avião E sempre a ser interior Roça, roça, dança vizê E uma roça, roça É vizê que ela gosta Roça, roça, poeira Já levantou O paletão tocando E sempre a ser interior Roça, roça, dança vizê E fizeram que ela gosta Roça, roça, poeira Já levantou E sempre a ser interior Daraline Galdinho Cheira, meu amor Isso, eu não amo Afeitas Chama na boca Meu Deus, amei Em nome de Cláudio Um nomezinho E três elementos É show, papai Adorei, viu, gente Jornaline Galdinho